Eu já quis ser princesa, só que a vida real me fez uma guerreira, lutando até o final Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, confesso pra vocês que eu comecei a gravar esse diário da dieta muito triste porque meu peso tava muito alto, eu assustei quando eu pesei, gente, e eu não tinha exagerado tanto na alimentação pra chegar num peso desse, não existe isso, era inchaço mesmo, né? Então eu comecei bem triste mesmo, mas sem desistir, eu falei, vou fazer essa estratégia pra me desinchar O que eu fiz, gente? Eu diminuí os carboidratos, como vocês vão assistir aí e me pesei todos os dias pra ver se tava tendo resultado mesmo, pra me gravar pra vocês Olha, eu comecei com esse peso, 104 e 100, sendo que eu estava com 101 e 900 Me pesei e mostrei pra vocês no diário da dieta E de repente, eu subi esse tanto mesmo fazendo, né? Reeducação alimentar Então eu falei, não tá dando certo Vou ter que diminuir os carboidratos Porque pra uns dá certo, pra outros não dá, né, gente? Depende do organismo, da fase que a gente tá vivendo Então eu amo a reeducação alimentar Um dia, ela ainda vai fazer parte da minha vida, se Deus quiser Mas por enquanto, eu vou ter que restringir algumas coisas Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Fiz com muito carinho pra vocês Seja bem-vindo, você que chegou aqui agora Se inscreva, ativa o sininho Você que já é amigo de verdade, já deixa o like agora no início do vídeo E você também que chegou por agora, deixa o like Porque não custa nada e me ajuda muito Beijinho, espero que vocês gostem do vídeo Bom, gente, esse é o primeiro dia Eu comi um pedaço de queijo com café e leite de coco com adoçante E esse é o almoço delícia de hoje Couve na manteiga, que eu só assustei ela lá assim Joguei, já desliguei o fogo, tá? Fiz com salsinha, coloquei salsinha, coloquei pimentinha do reino Aqui quatro rodelas de tomate E aqui costelinha de porco e coca zero, né? Hoje vai ter coca zero Não vai ser sempre, mas de vez em quando eu vou tomar sim, gente Quando tiver, a gente toma, né? Porque é zero Não é saudável não, viu, gente? Não tome Agora são três e onze Eu não vou ficar falando a hora toda vez pra vocês, gente Que eu vou comer a hora que me der vontade, a hora que me der fome, tá bom? Não vai ser o horário certo, não Mas o almoço geralmente é quatro e pouco, três e pouco mesmo Que eu sinto fome, vontade de almoçar Oito e quatorze agora, gente Eu vou comer essa crepioca Coloquei chia nela, tapioca Um ovo apenas Coloquei dentro presunto e queijo Acho que tá grudado, não vai dar pra mostrar, ó Coloquei presunto e queijo E aqui, aquele chá que eu comprei, aquele chá zero Que eu mostrei pra vocês nas comprinhas Essa será a minha última refeição de hoje Segundo dia Segundo dia, né? Depois dessa pesagem maravilhosa aí Vou tomar esse café da manhã Que é café com leite de coco Eu coloco bem pouquinho, gente Olha, chega e continua preto Leite de coco adoçante E três ovinhos cozidos com sal Simples, né, gente? Gostoso E bastante nutritivo, né? Esse será o café da manhã de hoje Bom, gente Bom, gente Nessa hora eu filmei Pra vocês verem como Eu sou igual vocês, né? Passo por várias tentações Não é fácil Minha família tava assistindo comigo E tomando sorvete E eu fiquei Ah, e eu? Né? Fiquei Ah, e eu? Querendo quebrar a dieta, né? Mas eu falei Não Vou fazer o meu próprio sorvete Vai demorar um pouco Ficar pronto Mas Eu não vou jacar Aí peguei iogurte natural Uns pedacinhos de chocolate 80% 85% Acho que é 85% Coloquei adoçante eritritol Isso aí que parece açúcar É adoçante, tá? Aí joguei um pouquinho de amendoim Bem pouquinho em cima Porque ele tinha sal, né? E misturei Bem misturadinho Coloquei nas forminhas Que eu comprei, né? Que vocês viram no vídeo de comprinhas Coloquei o palito E coloquei pra gelar 5,40 agora E agora eu vou almoçar, né? Tem duas pelinhas, ó Eu fiz no airfryer Nem sei se eu vou conseguir comer Porque elas estão bem duras Acho que meu dente Nem vai conseguir comer, não Quebrar ela, não Mas eu coloquei aqui pra ver Porque eu gosto Aqui, gente Eu fiz uma farofinha, tá? Essa farofinha Tem um pouquinho de linguiça Eu coloquei bastante temperinho Fritei a linguiça ali Um pouquinho De... Um pouquinho só de manteiga, né? E aí eu joguei farinha low carb Que é farinha de linhaça E farinha de amêndoas Fiz essa farofinha Me deu vontade? Aí eu fiz E aqui abobrinha Fiz abobrinha, ó Delícia, né? Esse será meu almoço Ah, e aqui tem um copo de chá Aquele chá zero Sabe que eu mostrei pra vocês? Então esse será meu almoço de hoje Gente do céu Que farofinha que enche, viu? Enjoa rápido Porque é forte, né? Então eu vou deixar esse restinho Tô cheia Comi as pelinhas Consegui comer Sobrou só esse pedaço aí E tá bom demais, né? Não quero mais Não vou comer, né? Tô cheia Gente, tô aqui assistindo Minha amiga Lu Ferreira Gente, ela é super focada Vou deixar o link dela aí Na descrição do vídeo Pra vocês conhecerem ela Coloca lá Vim pela Cri Gente do céu Ela é bem focada, viu? Eu admiro muito ela Pra dar aquela up aqui Animada na gente A gente já assiste as amigas, né? Ó E vou pegar, né? Meu picolézinho Meu sorvetinho que eu fiz, hein? Você tá com a carinha boa, hein? E aí o Caleb vai experimentar pra nós Vem cá, Caleb, experimentar Que aqui tá mais claro de que aí Ele vai experimentar E ver se tá bom Dá uma mordidinha Ele tá com medo de ser ruim, gente Ele tá com vontade Mais ou menos que tá com medo Hum, eu vou morder muito Bom bem muito É ruim? Aí eu pus os pedacinhos Ah, acidente Você fez com o meu picolé Não deu pra morder Não tem dente não, Caleb? Os dentes sensíveis, gente Diz que doeu Vou experimentar Tô escabelada Tava deitada Assistindo o vídeo das amigas ali Molinho, Caleb Hum, gente Ficou muito bom Pode fazer Ficou muito bom Amei Bom, gente Achei muito gostoso Só o chocolate Que é muito amargo, né? O 85% E o amendoim Tinha um pouquinho de sal Então ficou meio estranho Mas se você colocar amendoim Sem sal aí Nossa, ficou muito gostoso, gente Eu coloquei o doção de xeritritol Como vocês viram, né? Dá sim pra enganar Assim, matar a vontade, gente E aqui tá bem solzinho quente Não tá frio Muito bom Tô continuando ali Assistindo o vídeo Voltei o vídeo dela Eu ia falar pra vocês Que vale a pena vocês ir lá Acompanhar ela, gente É Lu Ferreira Deixar aí pra vocês o link, tá? Porque é bom a gente assistir As pessoas com motiva, né, gente? E ela gosta de motivar Que agora mesmo Ela tá mostrando estratégias De emagrecimento Então Vale a pena vocês conhecerem ela Vai lá e comenta, né? Vem pela crise Terceiro dia Gente, tô com medo de pesar hoje Porque ontem até comi umas pelinhas de porco Ainda de noite Não mostrei pra vocês Mas eu comi Olha, gente Gente Como desincha, né? Tirar os carboidratos Pra confirmar Acreditando, gente De cento e quatro e tanto Né? E cem, eu acho Já tá assim Meu Deus Bom dia, gente Nossa Que beleza, hein? Preparar meu café da manhã Daqui a pouco eu mostro pra vocês Ontem eu não mostrei pra vocês Mas eu não fiz jejum intermitente Porque era mais ou menos Já umas onze horas da noite Me deu fome Aí eu comi umas pelinhas Umas três pelinhas assim De porco, sabe? E eu pensei Ih, meu balanço vai dar ruim, né? Mas porque assim A gente tem que comer No máximo três horas Antes de dormir, né? Mas eu não fiz isso, não Gente, vocês estão vendo Meu sussã pendurado aí Minha toalha Não reparem Então vou preparar Meu café da manhã, né? Desse terceiro dia E eu tô amando, viu, gente? Nossa E eu não tô passando fome, gente Aquela comida que eu mostro pra vocês Eu tô comendo aqui lá Eu não tô passando fome, tá? E toda vez que eu como mais alguma coisa Eu falo pra vocês, né? Aí ontem eu bebi Mais um copo de chá E a pelinha As pelinhas de noite Mas é isso Vamos que vamos Pra combinar com o meu peso maravilhoso Aí olha o dia Como é que tá, gente Coisa mais linda O sol nasceu Foi bem cedo hoje, ó Tá lindo Eu tô aqui com essa menininha Perto de mim Que veio dar bom dia, né, mamãe? Veio dar bom dia Vem E aí, gente Eu não vou comer agora, não Tomei só um copo com água Quando eu for comer Eu falo a hora que eu comi pra vocês E mostro meu café Da manhã Aí eu tô aqui editando um vídeo Aproveitando que a família tá dormindo Daqui a pouco eu vou preparar meu café da manhã É... Queria falar pra vocês Que esse peso aí agora Da agora em diante Já não é inchaço mais Que eu vou eliminar, né? Aí já é peso Com certeza Vai ser mais lento Porque esse Eu sabia, gente Era inchaço Era inchaço De 104 Pra 101, 600 Que eu eliminei aí É inchaço Por isso que foi rápido Aí da agora pra frente Aí sim é gordura, né? É peso Aí vai ser mais Vagaroso, né? Mas vai acontecer Tô muito feliz Porque tava ruim, gente Tava inchado Um barrigão, sabe? Tô me sentindo bem melhor agora Quando a amiguinha chegar A gente ainda vai desinchar mais, né? Ai, porque a amiguinha não chegou ainda não, né? Gente, hoje eu acordei com vontade de comer pão Então eu vou fazer um pãozinho, tá? Eu coloquei aqui, ó Essa farinha aqui, ó Farinha biológica 100% de coco Sabe? Coloquei essa Mas você pode usar qualquer uma aí, tá? Que você tiver em casa Farelo de aveia Né? Então eu coloquei duas colheres de sopa dela Né? Ela é meio adocicada O pão vai ficar meio adocicadinho, né? Farinha de coco, ela é meio adocicada E coloquei uma de farinha de amêndoas E uma colher de chá de psyllium Parece ser mais, mas é porque esparramou Eu tô usando o psyllium, gente Porque faz tempo que eu tenho ele aqui E se eu não usar vai ficar velho, né? E ele ajuda muito, gente No emagrecimento No desinchaço Né? Tirar o inchaço Ajuda também aí no banheiro Se tiver, né? Com o intestino preso Porém tem que lembrar de beber água Se não beber faz o efeito contrário Então é isso Coloquei dois ovos Bati bem, né? Coloquei essas farinhas Uma pitadinha de sal Vou bater bem batidinho mesmo E vou levar ao micro-ondas Mas dá pra fazer na frigideira também Untada com manteiga ou com azeite Gente, voltei pra falar pra vocês Que eu bati, ó Só que aí o psyllium, ele deixa seco Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr um fiozinho de azeite E vou colocar um pouquinho de água Pra poder esparramar E fermento Vou colocar um cabinho assim Bem pouquinho mesmo de fermento E aí eu vou bater bem Porque eu esqueci que o psyllium Ele faz isso Faz tanto tempo que eu não uso o psyllium Que eu esqueci Ele incha tanto, gente Que fica seco Então tem que colocar água Vou bater bem com a água Até dar o ponto E vou colocar um pontinho de fermento Pra dar uma crescidinha Ficar mais fofinho Aí eu já trago ele prontinho pra vocês Vou jogar uma chia por cima assim Pra fazer um charme E aí eu trago ele já prontinho Com o meu café da manhã pra vocês E assim ficou o nosso pãozinho Gente, ele ficou muito bonito Só que aí eu não mostrei pra vocês E eu parti ele ao meio assim Dobrei, né? Dobrei ele pra colocar presunto Coloquei presunto Queijo, um pouquinho de maionese Tá? E levei na sanduicheira Pro queijo derreter Que eu gosto de queijo quente Derretendo, ó Então por isso ficou feinho Mas se você deixar ele quadradinho E partir assim ao meio Fica mais bonito, tá? Mas eu tenho certeza Então é uma delícia Hoje eu vou comer melão também No café da manhã Porque eu comprei esse melão E vai perder se eu não comer Tá lá Eu não tenho costume de comer fruta No café da manhã, gente Mas a gente come de vez em quando, né? Pra variar aí a alimentação E um cafezinho com adoçante Gente, não compre adoçante eritritol Ele não adoça nada E é caríssimo Tá guardado faz tempo Aí eu falei assim Vou fazer com o café fervendo na água Nossa, parece que não colocou nada Coloquei uma colher bem cheia E meia E não adoçou Tive que pôr as gotinhas de adoçante Do outro líquido mesmo Então esse será o meu café da manhã De hoje, ó Hoje eu caprichei, né gente? Fala sério Tá lindo, né? Agora são 10h57 Olha Top Gente do céu Acabei de comprar esse pratinho, ó Já quebrou Ai, que tristeza O calor do pão Fez o... Eu nem comecei a comer, olha O calor do pão Fez ele rachar Olha isso Meu Deus do céu Por isso que era barato, né gente? Fazer o que, né? Hum Tchau, pratinho Gente, olha os cabelamentos Só amarrei aqui Gente, eu voltei aqui pra falar pra vocês Que pão gostou, gente Ficou muito gostoso mesmo E falar também O meu marido tá aqui Fala oi, meuzinho Oi, gente Ele Eu tava falando pra ele Já pensou se eu tivesse posto o prato no micro-ondas Gente, deve que ia se pedaçar lá dentro Vai, ele tá cheirando a frutinha Tá roubando o meu melão, gente Tem mais lá na geladeira, moço? Hum, mas tá docinho, hein? Não comi ainda, não Nossa Então, gente Eu esqueci Vim falar pra vocês Que eu não pus azeite, viu? No pão E nem chia Esqueci de pôr por cima Pra ficar bonitinho Mas também não ia ficar bonitinho Essa vagaceira que eu fiz com ele, né? Mas que tá gostoso, tá, gente? Pode fazer que vocês vão gostar E ajuda aí, né? Enganar a cabecinha, né? Que tá com vontade de comer pão Não é a mesma coisa, viu, gente? Mas engana bastante 3,56 agora Vim mostrar meu almoço pra vocês Engraçado Vocês sempre me pedem nos diários de dieta Pra falar a hora que eu tô comendo E eu esqueço, né? E agora eu falei pra vocês Que não ia ficar falando a hora Eu esquecia de falar a hora Então eu não ia ficar falando a hora Porque eu vou comer a hora que tiver fome e tal E agora eu tô lembrando, né? Quase todos os alimentos Eu tô lembrando de falar a hora pra vocês Foi poucos que eu não lembrei, né? Então, gente Hoje vai ter meio copo desse aqui De fanta zero Salada de tomate com repolho Ó, temperadinha com limão Azeite e sal Aqui o restinho da farofinha de ontem Restinho da abobrinha de ontem Pelinha de ontem também E essa linguiçinha sequinha Feita na airfryer Eu pinguei um molhinho de pimenta por cima E pinguei um tiquinho de maionese Pra dar um gostinho Esse será o almoço de hoje 4 horas da tarde Gente, agora já é 10h19 da noite E me deu vontade de comer uma coisa doce Antes disso, eu tomei um café com adoçante E comi umas pelinhas daquela De novo Que eu amo aquele croc-croc Gente, não resisto Aí eu comi, tomei café Não gravei pra vocês Porque o Caleb tava mexendo meu celular E aí não deu pra poder Gravar Que ele tava tentando aprender a editar os vídeos Pra mim Pra me ajudar Gracinha, né gente Então eu vou comer isso aqui Não sei se eu vou comer mais nada Acho que não E aí Pra ver se passa vontade de comer doce Aí eu vou comer esse melão Que tá bem docinho No dia seguinte Bom gente, agora vamos pesar Pra ver o resultado Desses três dias Dessa estratégia Pra ver qual foi O resultado de tudo isso Olha gente Como eu disse pra vocês De ontem pra hoje Seria menos, né? Mas eu tô muito feliz Com o resultado O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Vai fazer também Beijinho Até o próximo vídeo Beijo 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 Beijo